Eu já mostrei pra vocês como conseguir todos os itens dos bosses normais aqui dentro do Blocks Fruits. Ou acessórios, como você preferir chamar. Existem outros métodos de você conseguir itens barra acessórios. Seja comprando, tanto com o Beli, que é a moeda do jogo, ou o Robux, que é o que você tem que pagar e o Zin Zin. E também, basicamente, numa outra maneira que é bem mais difícil. A gente tá falando dos Boss Ride. Onde esses bosses, o próprio nome já diz, é uma Ride. Existem vários Boss Rides em cada mundo. No primeiro, no segundo e no terceiro. Excepcionalmente, hoje a gente vai ficar aqui no segundo mundo. Por quê? Hoje vamos falar do Boss Ride mais esquecido aqui dentro do Blocks Fruits. E por que eu estou falando isso pra vocês? Porque, mano, eu posso provar e vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. Existem alguns Boss Rides que, basicamente, é o seguinte. Alguns que aparecem durante o mapa, né? Tipo, você tá jogando e a cada hora eles aparecem. Por exemplo, a Factor é um Boss Ride. Por incrível que pareça. Mesmo não te dando dano, mas é um Boss Ride. Existem outros que vão aparecendo. Uns que demoram uma hora, outros que demoram quatro horas. E tem até mesmo uns que demoram seis. Então, existem vários tipos de bosses aqui dentro do Blocks Fruits. E existem outros que você os invoca. Seja pegando algum item ou seja pagando. E eu vou explicar isso melhor. Bom, basicamente, aqui no Segundo Mundo, existe o Boss Ride que é o Barba Negra. Que você pega um item no baú e você acaba invocando ele. E, basicamente, como eu posso explicar isso pra vocês? Quando você pega esse item, você, tipo assim, pô, você tá ali. O Fist, que é o item que você pega pra poder fazer isso. Você pega e você vai falar, mano, pra que serve isso daqui? Você pode até pesquisar e tentar entender, tipo, realmente por que aquilo ali tá acontecendo. Então, você pegou o item lá, tipo assim, nossa, o que eu faço com isso? Você pesquisa e, pô, né? Porque você vai ter pegado um item que você não sabe de onde apareceu. E você vai se questionar o porquê disso, não é exatamente? Mas, aqui no Segundo Mundo, existe um Boss que é esquecido, basicamente, por todos. Bom, talvez se você tava na época onde o Segundo Mar era o último mar do jogo, você provavelmente conhece mais ele. Mas, se você é novo e tá começando agora, você não sabe de quem eu tô falando. Essa daqui é a Ilha das Rides. Onde eu passei boa parte do meu tempo jogando aqui dentro do Blocks Fruits. Porque aqui, quando não tinha o Terceiro Mundo, era onde a gente fazia Ride. Só que se você perambular e andar por aqui, você vai se deparar com duas coisas. Na verdade, duas opções. Aqui em cima do Smoke, se você der TP aqui em cima e você vir aqui na parte de trás, você vai perceber que aqui tem uma entrada. Nessa entrada aqui dentro, a gente tem esse All Thermic, que se você falar com ele, vai falar, ó, veja que veio aqui para peixenciar. Sinta-se livre. Ele vai perguntar se você quer comprar um microchip por mil fragmentos. E eu vou trocar. E nisso, você vai pegar esse microchip. E, mano, todo mundo sabe que o microchip serve para Ride. Mas, você deve estar se perguntando por que o microchip de Ride se vende com fragmento. Sendo que a Ride avançada... Sendo que fragmento você só compra em Ride avançada. E ali, tipo... Você tá pagando com fragmento e nem é perto da Ride. Você já vai entender. Continuando, se a gente vir aqui nesse outro lugar aqui, ó, bem aqui, nesse que tem esse caldeirão meio droido aqui, aqui em cima, exatamente, tem outra passagem secreta, que ela fica exatamente nesse local. Aqui é uma outra coisa importante, porque é o seguinte... Ahn... Tá, isso daqui depois eu vou ver. Bom, mas basicamente... Isso aqui eu sei que tem a ver com o cyborg. Depois eu tenho que entender melhor, porque eu nem lembro como é que faz para eu pegar cyborg de novo. Mas, tudo bem. Então, aqui é um lugar como se fosse realmente uma Ride. Que é o lugar onde a gente vai usar o nosso microchip. E você tá vendo que, basicamente, para você conseguir fazer com que esse boss Ride nasça, você precisa descobrir dois lugares secretos. Você precisa gastar fragmento. E algo que você, provavelmente, se você pegasse esse microchip, com certeza você iria lá dentro. Mas não é lá dentro que você vai usar. É exatamente aqui. Nada mais, nada menos, do que eu tô falando do boss Ride mais poderoso do segundo mar. O Order. Ou, conhecido como Lau. Basicamente, mano, é onde é um boss que ele dropa vários itens. O boss Ride, geralmente, ele dropa um ou mais itens. No caso, a gente tá falando do Lau. Ele usa a fruta do controle e... A control? É a control? Agora... Não, pera. É a domínio. É a domínio. Isso, o control é outro. É a domínio dele. E, basicamente, você tem que derrotar ele. Antes, era algo que você fazia com várias pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer sozinho. E é hoje o que a gente vai estar testando. Será que eu vou conseguir derrotar o Lau? Será que não? É o que a gente vai descobrir. Ele é bem poderoso. E vocês já vão ver isso. Então, mano, ó. Já comecei. Vocês podem ver que a Ride dele é aqui dentro do... Da onde fica as Rides. Então, já vamos iniciar aqui, ó. Eu já tô de budinha já, porque vocês estão ligados. Então, ó. Já vou armar o Salakuvé em cima dele. E, ó. Eu tô com a Máscara Gol. Pra tentar ficar recuperando vida enquanto eu bato. E, cara. É bem complicado. Porque... Olha como é que ele é, mano. Olha como é que ele fica se mexendo. Ele é muito rápido. E ele dá bastante dano. Se você não tiver level máximo e não tiver de Buda, com certeza você não vai derrotar ele. Olha isso. Mano, você não consegue fazer nada. E, ó. Diferente do que é, tipo, uma Ride ou algo do tipo, tipo, uma... Vem cá, filha da mãe. Ai. Ai. Vem cá. Na Ride a gente não pode utilizar o Haki da Observação. Aqui, no caso, a gente pode. Então, ó. Mano, tá até que de boa. Com a Máscara Gol, com tudo aqui. Eu só não tô conseguindo acertar ele, né? Porque ele fica se mexendo. E ele tem um tempo, tá? Se você não derrotar ele nesse tempo, ele vai desespawnar. E, cara, razoavelmente tá tranquilo. Vou dizer pra vocês que antes era bem mais difícil. E vamos lá. A gente tem que torcer pra que a gente consiga alguns itens. Ele tem a probabilidade de dropar alguns itens. Eu já fiz o Lau diversas vezes. Até porque pra você pegar a raça Cyborg, você precisa derrotar ele. O Lau, basicamente, tem três drops, né? Onde a gente tem o chapéu de zebra dele, que tem 100% de drop. Onde você pega o chapéuzinho dele ali. Que, é... Já já eu mostro pra vocês. 5 e 10% de chance de vir a espada chamada Coco. Que é a espada que ele utiliza. E, por incrível que pareça, eu não tenho ela até hoje. Eu simplesmente não peguei a Coco até hoje. Que é uma das espadas aí, né? Já que a gente tá tentando pegar todos os itens. Eu preciso pegar essa espada dele, que tem 10% de chance. E até hoje não veio. E, mano, recentemente vocês viram que o papai tava com sorte. Então, vamos ver como é que vai ser a parada hoje. Já vou tentar derrotar o meninão aqui. Para de fugir. Cara, a fruta dele não faz isso assim, tipo... De se mexer desse jeito. Mas, pô, mano... E, pelo menos, o dash dele tá bem mais bonito. Bem mais legal. Porque antes era um pouquinho mais judiado. E, ó... Tipo, não tem muito segredo. Tipo... Vem de puta, velho. Tipo, com outra fruta, você não vai conseguir derrotar ele. Você vai sofrer. Vai por mim. Ó lá. Ele usa esse ataque chato dele. Tramontina. Corte rápido. Ó. Tipo, uma hora ou outra, nesse meio tempo que ele fica dando TP, você bate nele, tá ligado? Então, essa aqui é a graça. Vem cá. Ó, eu ativo... Quando ele começa a me dar os cortes, eu já ativo ali o meu... O meu... A minha habilidade da raça. Que eu tô de Sharkman, que absorve o dano. Eu tô com a máscara Gol, que recupera a vida. E, ó... É só arrebentar ele no coco. E é isso. E como eu tava falando pra vocês, ele tem 100% de chance de dropar o chapéu. Então, 10% de chance de dropar a coco. E ele tem 5% de chance de dropar o Cory Brain. O Cory Brain é um chipzinho que você usa pra pegar a raça Ciborgue. Então, se você não pegou, eu acredito que você vai ter que fazer desse jeito. Eu não sei se eu, que já peguei, pego de novo, né? Mas é o que a gente vai descobrir. E olha lá. Vocês podem ver, ó. Chapéu de zebra. Foi o que eu peguei. Que é esse itemzinho aqui. Que é particularmente, mano. É a marca registrada dele aí. É bem bonito, ó. Fica esse chapéuzinho. Mas a nossa coco não veio. Bom, né? O que é mais legal dele e diferente de todos. É que, tendo fragmentos, você pode derrotar eles quantas vezes você quiser. Você pode pagar infinito. Então, basta ter fragmento que você vai poder testar. Tentar quantas vezes você quiser. Então, ele é o único boss ride que você consegue fazer isso. E é engraçado o negócio. Porque quando a gente acha que realmente vai ser fácil. Não é, mano. Nunca pense que vai ser fácil. Um item que, às vezes, é 5% de chance de dropar. Você consegue de primeira. E um que é 10%. Você não consegue nem de primeira e nem de segunda. E olha que eu tenho a Game Pass que dobra essa probabilidade. Então, em teoria, eu tenho 20% de chance de pegar a coco. E, cara, esse negócio não vem? Eu já tava pensando até em desistir. Só que aí... Meu Deus. Eu não sei quantas tentativas foram. Mas olha aqui o que está em minhas mãos, molequito. Olha isso daqui. Ó. Ó. Caramba, velho. Ó. Se não ficou da hora, a gente cacou com o gigante. Ai, ai, mano. Que massa, velho. Ó. Muito da hora, mano. Ela é uma espada aí, ó. Que fica com o negocinho vermelho, pá. Muito da hora, mano. E, velho. Eu acho que foram 5 tentativas, 6 tentativas. Eu não entendi as contas. A única coisa que eu sei é que ela é uma espada lindária, tá ligado? Ela não é uma espada mítica, mas é uma espada lendária. E, moleque, velho. Depois de todas essas vezes que eu enfrentei o Lau, a única coisa que eu tive certeza absoluta é quanto é chato ficar derrotando ele porque ele fica mexendo toda hora. Fica quieto, meu filho. Mas agora tá aí pra vocês, mano. O coquinho dá aqueles piques.